Vira o jogo de novo para o Welsley, dominou, trouxe para o pé direito, linda a bola, Vilela, GOOOOOOOL! No Grêmio, Igor Vilela! Bobeou, Alex recuperou, linda a bola para o Wallace, cruzou, bola testada! GOOOOOOOL! Do Grêmio! Jogada brilhante do Wallace! Na direita ela voltou para a grande área! E o Grêmio foi apertando com muita desenvoltura, com muito sucesso, para sacralentar o segundo gol aqui na cidade de Maringá! É... 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 O que é isso?